em alguns estados, mas no início dessa semana foi informado que os institutos de identificação de todo o país já começaram a emitir a nova carteira de identidade nacional. O novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Patriota Júnior está de volta ao vivo. Patriota, aqui em Caruaru, essa nova identidade já está sendo emitida, sim ou não? Oi, Renata, de volta aqui no... Que bom! ... amanhã cidade, pois, e alguns estados já começaram a emitir essa nova carteira de identidade nacional. E o Expresso Cidadão, aqui em Caruaru, ainda não está emitindo, ainda não há uma previsão. Esse documento traz algumas novas características, por exemplo, ele não traz mais ali o número do RG, o registro geral, apenas o CPF, né? E, de acordo aí com o governo, a intenção é que a população vá substituindo esse documento gradualmente até 2032. Tem um prazo longo. Mas, por enquanto, aqui em Caruaru, ainda não está acontecendo essa emissão pelo Expresso Cidadão. Outros serviços são realizados por aqui, são mais de 700 atendimentos por dia, e a gente vai conversar sobre esse assunto com a Josilene Florencio, que é coordenadora do Expresso Cidadão de Caruaru. Josilene, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Quais os serviços que vocês oferecem aqui no Expresso Cidadão de Caruaru? Bom dia, bom dia a todos. Os que estão ouvindo, assistindo, nós temos hoje sete parceiros aqui no Expresso Cidadão em Caruaru. Temos a FEP, a Compesa, a SDS, a Agência do Trabalho, a Receita Federal, o FUNAP. Volta pra cá. Deixa eu dar uma ligada aqui para o Patriota Júnior, né? Porque a internet realmente não está boa lá no Expresso Cidadão. E para a gente bater um papo aí, vocês viram que o Patriota falou que o novo documento de identificação ainda não está disponível em Caruaru, tá? Porque a notícia que saiu é que estaria disponível em todo o território nacional. Voltamos. Muito bem, vai Patriota. Vamos seguir aqui conversando com a Josilene, todos os parceiros. E quais serviços as pessoas podem encontrar aqui no Expresso Cidadão? Ok, a gente tem, na SDS, a gente faz a emissão do RG, né? Lembrando que todos os serviços que a gente oferece devem ser agendados. O site para o agendamento é o www.pfidadão.pe.gov.br. Então, através desse site, o usuário acessa e ele tem todas as informações para todos os serviços, né? Então, como eu te falei, a SDS faz a emissão do RG, primeira, segunda via. Lembrando que para a segunda via existe uma taxa. Essa taxa, ela é única para a segunda, terceira ou quarta via. Às vezes tem requerente que diz, olha, mas eu já estou na quarta via do RG, quanto vai custar? O valor é o mesmo, R$ 28,57. No caso do RG, para quem vai tirar aí a segunda, terceira via, fez o pagamento do boleto. Esse boleto, a pessoa precisa trazer para cá ou não? Sim, é necessário que ele traga físico, né? Porque a gente precisa digitalizar. Às vezes a pessoa faz o pagamento pelo aplicativo do seu... Tá danado, nem a ligação, não é porque além do subsolo do Carole Shopping, a internet não funciona. Tá o escondidório. Cache postal. Cache postal. Vou tentar pela internet, mas não vai pegar não. Não dá pegado nem ligação normal. Vamos ir lá. O Patriota Júnior está batendo um papo com a representante do Expresso Cidadão para falar sobre o novo modelo da carteira de identidade e também os outros serviços disponíveis para serem realizados lá e, claro, a forma de agendar para ter acesso ao serviço. Vamos ver se o Patriota atende a gente. Muito bem. É assim mesmo, viu, minha gente? Ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo, você já sabe. A gente não tem cerimônia aqui com vocês, tá? Pode tirar a chamadinha do lado, tá? Muito bem. Aí eu cheguei. Vai, Patriota. Vai, Arrosa. Vamos lá. A internet está oscilando um pouquinho aqui, né? Um muitinho. Não, gente. Não vai rolar, tá? Não vai rolar. Patriota, grava um áudio aí, tá? Para a gente poder concluir essas informações, tá? Com a Joselene. Para reforçar como ter acesso, quais são os serviços, como ter acesso ao Expresso Cidadão. Grava um áudio aí com ela, manda para mim que a gente roda. Nove horas e cinquenta e cinco minutos, WhatsApp Cidade.